Música Preparamos agora, aberto, o primeiro simuletário. A população civil não vai se revoltar contra as tropas armadas em seu próprio território. Quando vai, por exemplo, as pessoas comentam do Ava Ovo para quem pertenece mais pelo. A escolha dos comitês foi feita bem antes da simulação, então meses antes a gente escolhe tudo. E a gente tentou levar em consideração o tema geral desse ano, que tem a ver com globalização e minorias. Então todos os comitês têm um pouco a ver com isso, de alguma forma. Então a gente tentou escolher os mais diferentes temas e diferentes formas de comitê. Então nós temos comitês com regras muito diferentes, exatamente para acolher todos os tipos de pessoas. Participar do EMUM é, de uma certa forma, um desafio. Porque você precisa conviver o tempo todo com opiniões e às vezes até representar opiniões que você não necessariamente concorda. Quando você tem um aluno que é tímido e ele começa a falar com você na sala de aula e questionar coisas que antes ele não questionava, isso assinala a importância da atividade. Eu acho que o EMUM é uma atividade que engrandece muitas pessoas, ela ajuda a formar liderança. Por exemplo, aprender sobre outros temas além do que você gosta. Então você tem que aprender a ter jogo de cintura, saber pesquisar melhor. Isso ajuda muito na faculdade. Pois, a gente está muito próximo de nosso portório e ela fecha completamente nosso acesso ao canal do Suez. A gente vai poder mudar essas duas divisões mais para o interior do país, para o interior do país, para o interior do país. E como é o que vai ter? O que é a gente que está acostumado a fazer? Essas tropas, o corpo, o trabalho. Representar o personagem do Gabinete Árabe é, primeiramente, revelador. Porque você percebe um ponto de vista totalmente diferente de uma questão mundial. E percebe que muitas vezes a gente acaba recebendo informações tendenciosas, parciais, de apenas um lado. E não nos colocamos no lugar dos árabes, das pessoas do Oriente, do lado oriental do mundo. E eu acho que é algo que tem aberto muito a minha cabeça. Sem dúvida alguma, o Emum faz parte porque consegue criar famílias, consegue criar laços que não se acabam no ensino médio. Vão além da sala de aula. Vão além da sala.